Oi, eu sou a Carla, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e represento hoje um grupo de colegas pesquisadores, integrantes do grupo de estudo em Nutrição, Saúde e Qualidade de Vida e venho apresentar o estudo titulado Tática Pedagógica e Promoção da Saúde, possibilidades de intervenção no contexto da pandemia. O nosso estudo teve por objetivo investigar como os eventos relativos à pandemia impactaram na prática pedagógica dos docentes em uma escola da rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Esse estudo ele se situa no contexto de pesquisação do qual a escola já estava inserida e participaram dessa investigação 29 docentes. Para compor o diagnóstico situacional então dessa escola, desse contexto escolar, foi desenvolvido um questionário por meio de um formulário online que foi aplicado em março de 2021. Dentre os principais resultados, evidenciou-se que 75,9% dos professores manifestaram sobrecarga de trabalho. Essas respostas foram associadas principalmente a quatro categorias. Uma delas foi a intensificação do uso do uso de tecnologias. A segunda foi a ampliação dos cursos de formação. Em terceiro, sobreposição das atividades com demandas familiares. E a quarta categoria, diversificação das atividades burocráticas envolvidas no ensino remoto emergencial. Também assim foi possível perceber, dentre as manifestações dos professores, desconfortos e insatisfações relacionadas às condições de trabalho, o que resultaram em sintomas de ansiedade, depressão e doenças psicosomáticas, sendo que mais da metade dos professores respondentes manifestaram ter perpassado por sentimentos de tristeza, medo e esgotamento durante o ano letivo de 2020. Esses achados, eles evidenciaram, então, a necessidade de incluir a escuta, o diálogo sobre saúde mental no âmbito das formações continuadas. A decorrente disso, então, evidenciou-se também a importância de debater de uma forma coletiva a relação entre saúde e as condições de trabalho dos docentes, de fornecer suporte e treinamento profissional adequados para lidar com essas novas demandas que foram inseridas de forma abrupta na prática pedagógica dos docentes, desenvolver estratégias voltadas para as demandas educativas e também identificar, então, aspectos que são subjetivos ao do autocuidado e à saúde dos docentes. Em relação a isso, então, a partir dessa identificação, né, que foi possibilitada pelo diagnóstico situacional, se construiu um plano de ação que teve como abordagem inicial a promoção da saúde no contexto escolar com ênfase na saúde do docente, né, e a primeira atividade que foi desenvolvida nesse plano de ação foi mediada por um psicólogo que é mestre em educação e ele trabalhou com uma atividade intitulada tempo de escuta, né, nessa atividade ele propôs, então, que os professores, eles dialogassem sobre as demandas, sobre os sentimentos que perpassaram nesses momentos e, a partir dessa atividade inicial, outras atividades continuam, né, sendo colocadas em práticas nesse contexto escolar. Esses são dados iniciais, né, do processo de pesquisação, então, essa pesquisa, ela encontra-se em andamento ainda nesse contexto escolar e, após essa atividade formativa que foi realizada em julho, nós realizamos outras duas atividades já e, possivelmente, no final do ano, a gente tenha resultados completos para apresentar uma nova oportunidade. Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém tenha interesse em conversar um pouco mais sobre esse estudo, tirar dúvidas ou contribuir, sugestões serão bem-vindas. Muito obrigada pela oportunidade, bom evento a todos nós!